Olá, seja muito bem-vindo a você estar no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje eu tenho certeza que é do seu interesse. Quanto tempo a gente demora para desinflamar? Antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir para cumprir aqueles quatro passos que eu sempre peço aqui no canal. Então, para você se inscrever aqui no canal, dar uma olhadinha, ver se você está inscrito aí, ativa as notificações aqui em cima, dá o like no vídeo e faz algum comentário. Quando você cumpre esses quatro passos, o YouTube prioriza você aqui dentro dessa plataforma, ele traz conteúdos para você que são mais do seu interesse e também ajuda no crescimento do meu canal. Então, vê se você está inscrita, ativa as notificações, dá o like no vídeo e faça algum comentário que você descobriu, que você achou interessante ao longo desse vídeo, tá? Vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Quanto tempo que você vai demorar para desinflamar? Se você já sabe o que é inflamação, se você caiu nesse vídeo já sabendo o que é inflamação, você sabe das causas e você sabe quais as consequências que ela pode te trazer a curto, médio e longo prazo. Consequências desde consequências leves, como, sei lá, uma simples intolerância à lactose, até mesmo consequências graves no futuro, como câncer, doenças cardiovasculares, mal de Alzheimer, diabetes, entre outras doenças crônicas que hoje em dia são realmente aquilo que mais mata no mundo. Se você participou também da semana da dieta anti-inflamatória, que foi agora do dia 17 até o dia 21 de fevereiro de 2022, se você está assistindo esse vídeo nesse ano ou não, né? Pode deixar aqui nos comentários também. Se você assistiu a semana da dieta anti-inflamatória, você viu que existem alguns graus de inflamação, né? Que uma pessoa, ela pode estar levemente inflamada e talvez ela nem saiba, porque ela não tem sintoma. Ela só se alimenta mal, é muito sedentária, tem muito contato com toxinas, se estressa, como qualquer pessoa hoje em dia se estressa muito no trabalho, na vida, no cotidiano, né? Come alimentos muito industrializados, excesso de gordura saturada, excesso de açúcar, excesso de glúten, excesso de caseínas. E aí, quando a gente vê aquela pessoa, ela só está no grau 1. Ela ainda nem sabe muito bem quais as consequências ela está gerando para si. Mais para frente, um pouquinho, ela pode começar a entrar em um grau 2 de desenvolver alguns sintomas de inflamação. E aí, ela vai ter sintomas como dores de cabeça frequentes, dores no corpo, distensão abdominal, excesso de gases. Aí, começam por conta desse excesso de gases, que vem de uma desbiose. Ela começa a ter intolerância alimentar, alergia alimentar. Então, tudo que ela come, ela distende muito. Tudo que ela come, ela passa mal. Tudo que ela come, às vezes, causa vômito. Às vezes, palpitação, zumbido no ouvido, dor de cabeça. Ela não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas, além disso, ela se sente mais irritada ultimamente. Às vezes, o cabelo está caindo, a unha está quebrando. Está tendo mais cólica menstrual, um fluxo mais intenso. Ou até mesmo a menorréia, não está menstruando mais e não tem um motivo específico para isso. Essa mulher está se sentindo muito inchada. Então, as pernas incham. Ela sempre está com muita celulite, mesmo que esteja magrinha. Às vezes, está com sobrepeso e tem muita dificuldade para emagrecer. São sintomas de inflamação que, às vezes, as pessoas não percebem. E aí, ela pode estar lá no grau 3. E esse grau 3, ela já desenvolveu doenças. Então, é uma mulher que já desenvolveu artrite reumatóide. Uma mulher que já desenvolveu Hashimoto. Uma mulher que já desenvolveu diabetes. Uma mulher que já desenvolveu uma doença inflamatória intestinal, como uma retocolite, uma doença de Crohn. Pode ser uma mulher que já tenha desenvolvido uma outra, uma fibromialgia, uma esclerose múltipla. Já falei de diabetes, mas até algo mais simples, entre aspas, como esteatose hepática, gordura no fígado. E consequências até mesmo mais sérias, como um câncer, um mal de Alzheimer. Então, a gente precisa ver, se você participou da semana da dieta anti-inflamatória, você viu em qual desses graus você está. E você sabe que, para começar a desinflamar, você precisaria retirar as fontes de estresse que estão causando isso no seu organismo, causando inflamação para você. E a primeira delas seria na alimentação, com uma alimentação mais natural, uma alimentação mais saudável, menos carregada de produtos industrializados. Você precisaria verificar aqueles alimentos que são altamente alergênicos, e se você tem ou não sensibilidade a eles, para você retirá-los em um primeiro momento. Outros alimentos que não são tão alérgenos assim, mas o seu intestino está tão detonado, tão aberto, tão permeável, tão sensível, você está tão inflamada, que seu corpo está reagindo a um monte de coisa. E aí você precisaria fazer uma retirada pontual desses alimentos, talvez. E em um segundo momento, você começar a reparar toda a sua barreira intestinal, colocando, trazendo nutrientes, né? Desde zinco, magnésio, ferro, ômega 3, vitamina D, de até mesmo outras suplementações como colágeno, como a glutamina, como a própria creatina, como outros tantos que você vai fazendo reparo da barreira intestinal. A gente ir também melhorar a produção de energia das nossas células e mitocôndrias. Tudo isso você viu na semana da dieta anti-inflamatória. Viu também que você tinha outras fontes de estresse. Por exemplo, o seu ciclo circadiano, né? De ficar acordado e dormir, está bem bagunçado. Muitas vezes seus hormônios estão bagunçados, o seu sono está ruim. Muitas vezes você tem contato com estresses químicos, né? Das panelas de alumínio que trazem esse metal pesado para dentro do seu corpo e que depois ele não sai mais. É difícil detoxificar esse metal pesado. Às vezes o chumbo da maquiagem, o alumínio dos desodorantes, a toxina que vem nos alimentos com excesso de agrotóxico. A gente sabe que no primeiro momento a retirada daquilo que causa o estresse é importante. E depois a gente recolocar e reparar e repor tudo aquilo que é necessário para que o nosso organismo desinflame. Mas você sabe também que cada pessoa vai ter um tempo. E qual que é esse tempo para desinflamar? A verdade é que não existe uma resposta pronta. Em primeiro lugar, vai depender do grau de inflamação dessa pessoa. Então ela ainda tem sintomas leves, como o que eu falei. Ela tem uma dor de cabeça, ela tem um inchaço, ela tem uma irritabilidade, algumas dores. Ou ela desenvolveu já alguma doença crônica, ou ela já desenvolveu alguma doença autoimune. Alguma doença, talvez, que não tenha uma cura. Mas a gente sabe que tem uma remissão, que essa remissão é possível, principalmente nos casos de doença autoimune. Essa pessoa está em qual grau de inflamação? Esse é o primeiro ponto. É claro que pessoas que estão em graus menores, elas vão ter uma recuperação muito mais rápida. Elas vão desinflamar muito mais rápido. E pessoas que estão sob doenças crônicas já instaladas, e principalmente doenças crônicas instaladas há algum tempo, pelo menos há alguns meses ou anos, a gente sabe que essa pessoa vai demorar um pouco mais. E como eu citei, tem algumas doenças. Exemplo, um exemplo simples, muita gente hoje em dia tem Hashimoto, né? E desenvolve o hipotireoidismo, que é a perda da função da glândula tireoide, por conta da Hashimoto, que é uma doença autoimune, onde o seu corpo ficou tão inflamado que o seu próprio sistema imunológico começou a atacar um órgão saudável, que no caso da Hashimoto é a sua tireoide, né? A gente sabe que a Hashimoto, ela não tem uma cura, mas ela tem uma remissão. Você consegue desinflamar o seu corpo a ponto dele parar de atacar a sua tireoide. E é nesse ponto também que a gente consegue trazer mais nutrientes para dentro desse organismo, para que ele possa melhorar, otimizar a produção dos hormônios, como o T3, o T4 e até mesmo a formação do TSH, que não é na tireoide, né? E na hipófise, mas mesmo assim, a gente melhorar, otimizar essa produção. A conversão do T4 no T3 também, impedir o T3 reverso de ser produzido. Então, existem estratégias que a partir da desinflamação, você alcança uma remissão até de doenças autoimunes. O ponto número 2 é o grau de comprometimento que essa pessoa vai manter. Porque é claro que a constância faz você chegar no seu objetivo. Mas algumas pessoas vão desistindo no meio do caminho, nos primeiros obstáculos. E eu não consigo entender isso muito bem, porque quando eu passei no meu processo de estar altamente inflamada, eu não queria saber o que eu ia ter que abrir mão ou o que eu não ia ter que abrir mão. Eu pensava assim, o que eu preciso fazer, não importa o que eu tiver que fazer, para eu poder melhorar. Eu não aguento mais me sentir indisposta, fadigada, sem libido, cansado o tempo todo, inchado o tempo todo, com dores o tempo todo, tendo medo de comer alguns alimentos. Eu não queria saber o que ia ser necessário, eu queria melhorar. E a partir desse momento, eu usava isso como uma força para me manter constante. É claro que não é um processo que você passa fácil, cantando. Mas é um processo que você pode sim encarar de uma forma melhor. Você pode encarar, ao invés de encarar com uma vitimização, com aquele coitadismo de si mesma, você encarar com uma oportunidade de melhorar e fazer tudo o que é necessário para melhorar. O ponto 3, que eu acho que é o mais importante, na questão de quanto tempo essa pessoa demora para desinflamar, é se ela sabe o caminho. Porque quando você sabe o caminho para chegar em algum lugar, você chega mais fácil. Se você não sabe o caminho, não tem um mapa, não tem um GPS, é muito mais difícil, concorda comigo? Então, uma pessoa que ela sabe sobre os nutrientes, o que é um macronutriente, o que é um micronutriente, o que o carboidrato faz, a proteína faz, a gordura faz, o que as vitaminas, para que elas servem, os minerais, como é que eles funcionam, como isso age dentro do seu corpo, a pessoa que ela sabe um método de desinflamar, essa pessoa, ela chega lá muito mais rápido do que a pessoa que ela não sabe nada. E aí ela começa a pegar dietas online que todo mundo faz e ignora completamente a individualidade do corpo dela. E aquilo, além de não funcionar, às vezes piora o estado de saúde dela, porque ela pegou um exemplo na internet. Ela não sabe da própria individualidade, ela não sabe ouvir aquilo que o corpo dela gosta, o que não gosta, o que tolera, o que rejeita. Ela não sabe quais as funções de todos esses nutrientes e de como eles são capazes de desinflamar o seu corpo. Não sabe o método, o passo a passo. E aí fica muito mais difícil. O método, é claro que você consegue descobrir ele sozinha, é claro que você consegue fazer ele sozinha, você tem um monte de conteúdo falando disso aqui no meu YouTube, lá na outra plataforma também tem um monte de conteúdo. Teve a semana da dieta anti-inflamatória para você, mas se tem uma coisa que eu posso te dizer, é que um método, quando você vai desenvolver ele, vai demorar mais. Agora, se você já pega ele pronto, demora menos. E esse método é o PD30, que está com vagas abertas agora. Se você está assistindo esse vídeo, nessa terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, as vagas do PD30 estão abertas. Contudo, são apenas 65 vagas, e eu não sei quando a gente vai acabar e fechar essa lista. O próximo PD30, eu não tenho uma data para abrir. Então, entre nesse PD30 agora. Lá dentro você tem um método para desinflamar em 30 dias. Lá dentro você tem exercícios, atividades para você fazer todos os dias, para você implementar no seu cotidiano. Você tem aulas teóricas que vão te ensinar tudo sobre o seu corpo, sobre os nutrientes, sobre como tudo isso funciona, para você ter autonomia de decidir aquilo que é bom para você e aquilo que não é, aquilo que o seu corpo tolera e não tolera, aquilo que ele gosta, aquilo que ele rejeita, como eu já falei anteriormente. Lá você tem essas aulas teóricas para você assistir como se fosse um curso, mas você não tem um curso apenas. Você tem um acompanhamento comigo, mentorias toda semana. Então, você tem quatro mentorias ao longo desse mês. Uma vez por semana você tem uma mentoria comigo, para tirar todas as suas dúvidas, para saber o caminho que você está seguindo. Você tem as atividades para você seguir todos os dias e isso garante que você não saia do percurso. Dificulta que você desista no meio do caminho se você é o tipo de pessoa que tende a desistir. Além disso, a gente vai acompanhar a sua melhora e adaptar o PD30 conforme você necessita. Além de tudo isso, você ainda tem mais um monte de bônus que estão lá garantidos para você. Mais um detalhe, você tem sete dias de garantia. Isso quer dizer que você pode entrar hoje na plataforma, fazer a sua inscrição, entrar, assistir o que já tem lá dentro, participar da primeira mentoria que vai ser nessa quinta-feira. Se você não gostar, você pode pedir seu reembolso integral, sem precisar justificar nada, sem... Entra, vê se você gosta, se é aquilo que você espera. E eu tenho certeza que é. Mas se não for por algum motivo, você pode pedir o seu reembolso, mas aproveita para entrar nesse PD30. Chega de viver desse jeito que você está vivendo até agora. Chega de ser cobaia na mão de gente que não se importa com você. Chega de ficar passando mal sem saber o motivo. Chega de viver uma vida limitada, sendo que você tem uma vida maravilhosa para seguir. Eu passei pelo que você está passando, eu sei o que é passar a dor que você está passando, mas hoje eu também sei como é bom habitar dentro de um corpo saudável, de um corpo bem disposto, de um corpo que ele responde os comandos que a gente dá. Como é bom a gente estar dentro de um corpo que ele tolera as coisas, que não ter medo de comer as coisas porque você sabe que você está bem. Como é bom viver em um corpo desinflamado e eu quero isso para você. Entra no PD30, já falei da garantia, os bônus também estão incríveis lá dentro, você tem bônus de um monte de coisa, tem um monte de profissional legal dando aula lá dentro também. Eu te espero lá. Um beijo e até a próxima.